Direitos humanos, direitos humanos, direitos humanos! Você quer doutrinar todo mundo que tá aqui nessa escola? É isso que você quer? É isso que esse povo aí, essas feminazes, essa ditadura do gaysismo, é isso que vocês querem fazer? Porque a nossa escola tem que ser uma escola bonita, uma escola de boa aparência. Professor, eu não vi isso, o senhor... Aliás, ele deve fazer o projeto equilíbrio, inclusive, tá aprendendo um pouquinho mais sobre direitos humanos. Direitos humanos? Direitos humanos é coisa pra bandido, minha filha! Nessa escola aqui, direitos humanos é coisa pra bandido, é isso que é verdade! Não tem negócio de preto, negro, todos somos iguais, somos todos humanos! Sim, somos todos iguais, somos todos iguais, é isso que eu tô fazendo aqui, tô te convencendo! Não precisa disso, porque todo mundo aqui é tratado de forma igual nas suas escolas, não é? Não! O direito de sonhar não consta entre os 30 direitos humanos que as Nações Unidas proclamaram em fins de 1948. Mas se não fosse por ele e pelas águas que dá de beber, os demais direitos morreriam de sede. Deliremos, pois, um pouquinho. O mundo, que está de pernas pro ar, se colocará sobre seus pés. Direito é igualdade. Mudança é a minha palavra para o mundo. Meu sonho, oportunidade de salvar pessoas. Pensava que só funcionava pra proteger bandido. O projeto ACOAR é uma parceria, é um convênio da União Planetária com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. É uma proposta de educomunicação em escolas públicas do DF. Então, a educomunicação é a compreensão de utilizar a comunicação como uma ferramenta educativa, e no caso do nosso projeto, com foco em direitos humanos. Então, o projeto ACOAR nasceu da vontade e da ideia de unir, de achar uma interface comum entre o campo da comunicação positiva e dos direitos humanos. E aí, através de pesquisas, chegou-se essa ideia relativamente nova ainda, de educomunicação. E aí, conciliando essa ideia, essa concepção, com oportunidades de financiamento nessa área, então, surgiu o projeto. Então, surgiu com essa ideia de desenvolver um projeto de educomunicação e direitos humanos com jovens, com adolescentes, em escolas públicas no DF. As pessoas não serão dirigidas pelo automóvel, nem serão programadas pelo computador, nem serão compradas pelo supermercado, nem serão assistidas pela televisão. A televisão deixará de ser o membro mais importante da família e será tratado como o ferro de passar ou a máquina de lavar roupas. As pessoas trabalharão para viver, ao invés de viverem para trabalhar. As ações do projeto, o eixo do projeto, são ações educativas. Então, como é que o projeto funcionava? A gente fez um diálogo com algumas, através da Secretaria da Educação do Distrito Federal, fizemos um diálogo com algumas escolas. E aí, o projeto atuou em nove escolas públicas do Distrito Federal e uma unidade do sistema socioeducativo, uma unidade de internação de jovens que cometeram alguma infração. E aí, o projeto funcionou com oficinas semanais, ao longo do ano de 2016, nessas nove escolas e na unidade de internação, ao mesmo tempo. E essas oficinas tratavam de temas de comunicação, então, como eu tinha mencionado, oficinas de diversas temáticas de comunicação, rádio, audiovisual, fotografia, produção de texto, então, comunicação escrita, comunicação mais visual, diversos formatos, e oficinas de direitos humanos. Para trazer, para encher o conteúdo, então, dessas oficinas e das nossas ações, era preenchido por debates em torno de direitos humanos, e usando, instrumentalizando, tendo noções iniciais, essas ferramentas de comunicação, para dar voz a essas questões. Os meninos de rua não serão tratados como se fossem lixo, porque não haverá meninos de rua. Os meninos ricos não serão tratados como se fossem dinheiro, porque não haverá meninos ricos. A educação não será o privilégio de quem puder pagar. A justiça e a liberdade, irmãs siamesas condenadas a viver separadas, voltarão a se juntar, bem juntinhas, costas com costas. Vocês estão vivendo uma realidade muito dura e cruel, mas que é uma realidade que dá para vocês condições de ver o mundo de uma forma que muitas pessoas não têm condições de ver. Então, vocês têm na mão de vocês a capacidade de tentar mudar. eu sei que não é fácil. Para fazer as pessoas pensarem na situação da desigualdade, o que vocês acham? Chegar lá e falar sobre o tema, falar o que é igualdade social, falar o que é desigualdade, falar como ela acontece. Beate, eu sou alta. Abra, eu gosto de você, porque você está usando casaco. Abra! Eita, eu vou... Faltar esse... Fala, você está sozinha, você está sozinha, falando com você mesma. Ela está tipo assim... Olhando para o espelho. O pessoal vai. Está sozinha. Eu não falo na minha vitória, tem um papo super aqui, Hoje a gente vai conversar com elas Elas que é Leila Rebou Se dá pra encontrar outras legais E a Crença, e depois até dizer pra elas Depois elas podem falar Ficar mais confortável Vocês vão começar a se apresentar Não, a gente tá Tipo, se introduz Vamos lá, Vitória Dá um oi, tá bom? Aí beleza, aí você já Apresenta a Vanessa Então, Vanessa, você poderia se apresentar Ou você apresenta a Vanessa, o que você achar melhor E dois meninos aqui, não? E aí você faz o Lully Rock E aí eu faço os meninos Você vai ficar cuidando também Olá, nós somos do Projeto Ecoar E hoje o programa da TV Suprem, Papo Suprem, vai ser Com nós Do Projeto Ecoar, comigo Gabriel e com a Samara, vem comigo Desse lado temos A mesa de corte Dá um oi aí, galera Pra você Oi Não tá me aparecendo aqui Agora vem comigo Esse aqui vai ser o estúdio Onde eu vou gravar Então Tá vendo isso aqui? Já abaixando E aí você vai ficar, ó Mas a tela acerta É só nesse quadrado branco, né? Que se aparecer Conforme tem nada Tem muito teto Tem que vir ficar aqui Mais aqui assim, tá? É, enquadrar A ideia é que a gente use o teatro Pra discutir Todas essas questões Que vocês colocaram Mas que vocês também Enxerguem No papel do diretor E da professora Se enxerguem Se vejam nessa situação Que eu acho que aconteceu, né? Vocês se viram dentro desse universo E que a gente pense soluções E formas de transformar A realidade que a gente vive A partir desse debate Que a gente faz, tá? Agora eu acho que Vamos para a próxima Obrigada Obrigada Rebeca Como é que... Calma, vai de novo Porque eu esqueci de falar Um bocado de coisa Vem andando Passa cada um de um lado E aí vocês vão desenvolver Ah, Lorval Eu acho que a gente vai fazer um texto Ah, Lorval Acho que a gente vai ter que fazer Uma entrevista Um teatro Qualquer coisa Vocês fiquem livres O direito ele só é real Quando ele acontece na prática Você não acha? Então, por exemplo Toda criança tem direito à educação Vocês estão na escola Criança tem direito à saúde Todo mundo tem direito à saúde Tem o serviço público de saúde Tem o serviço de educação Tem direito a conhecer os seus direitos Estamos aqui falando sobre isso Os povos indígenas Eles têm uma série de direitos Que ainda não tem prática Não tem prática E isso me faz brilhar os olhos Então, eu não sei exatamente como eu penso em mudar Mas, certamente, eu quero estar onde me façam brilhar os olhos E hoje, os direitos humanos é esse lugar E agora chegou aquele grande momento Um momento especial Um momento que vocês vão mostrar um pouco Só fazendo um parêntese Porque a gente teve vários produtos Vários materiais que foram produzidos A gente vai começar a distribuir Uns folders, revistas Que já estão tudo pronto Tudo quentinho Que vai já ser distribuído para vocês Agora, nesse momento A gente vai apresentar um pouco dos vídeos E a gente vai saber Os melhores vídeos que tem nesse país Vão ser mostrados aqui São exatamente aqueles que vão ganhar um Oscar Melhor atriz, melhor ator, melhor jornalista Todo mundo vai ser os melhores aqui Uma folha qualquer Eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Com um lápis em torno da mão E me dou uma luva E se faço chover com dois riscos Tem um guarda-chuva Se um pinguinho de tinta Cai num pedacinho azul do papel Muita gente quer mudar o país Muita gente não está satisfeita Mas para mudar de verdade Precisamos garantir Todos os direitos humanos básicos Para as pessoas A educação pública gratuita E de qualidade É um direito de todos os cidadãos E cidadãos do nosso país Mesmo que você não estude hoje Em uma escola pública Você tem que se preocupar com ela A escola tem que ser um espaço criativo Sem preconceito com as pessoas Classes sociais ou religiões Que nos ajude a pensar E a transformar o que nós queremos No nosso país A escola tem que nos formar Bons seres humanos Profissionais para nos ajudar Também a pensar nos outros E na sociedade onde vivemos A educação pública é um direito humano Sim A educação pública é um direito humano Que com certeza é um dos principais fundamentos Para a evolução do nosso país Ao fortalecer a capacidade dos nossos alunos Criamos um futuro melhor Para o nosso país Ativamente na sociedade brasileira Júlio César Deixeira Ninguém tira o trono do estudar Ninguém é o dono do que a vida dá Andréa da Silva Barbosa Prado Que sala de aula Essa jaula vai virar Continuamos em busca De financiamento Para promover outras edições Os estudantes das escolas Que participaram do projeto Sempre que encontram com a gente Perguntam por isso Se vai ter uma nova edição Demonstram muito interesse em continuar Em participar de novas edições A gente tem um estudante Que participou Numa das escolas Que hoje é nosso estagiário Aqui na União Planetária Guto Essa semana mesmo A gente recebeu Entrou em contato com a gente Um estudante De um curso superior De publicidade De universidade Aqui do Distrito Federal Querendo fazer Pesquisando na internet Sobre projetos de educação Chegou no Ecoar E aí mandou um e-mail para a gente Falando que o Ecoar Foi o projeto Mais completo Que ela achou Nas pesquisas dela Sobre educação E aí do Comunicação no DF Ela quer fazer a monografia De fim de curso Sobre a experiência do projeto Então, enfim A gente já recebeu Sinalização da unidade Do sistema socioeducativo Onde atuamos Que eles têm vontade Que a gente volte lá Então é isso A gente tem projeto e vontade E está agora vendo Parcerias e possibilidades De implementar novas edições Dando seguimento também As homenagens Tô numa jaula Porque sala de aula Essa jaula vai virar Ninguém tira o trono De estudar Ninguém é o dono Do que a vida dá Vem pra cá Culto de Jesus Culto Eu aprendi com o Ecoar Que os direitos humanos Não existe só o direito humano Existem os dois lados O bem e o mal Existe para defender os criminosos Sim Mas também existe para Impor nossos direitos Para nós mesmos Dizer que nós temos Direito à moradia Direito à vida Direito à saúde Direito a tudo Também temos direito A defender os bandidos Pois Como eles são bandidos Também podem ser salvos Pela sociedade E A frase que eu queria comunicar Seria Enquanto A cor da pele For mais importante Que o brilho dos olhos Haverá guerra Pois os humanos Eles buscam a paz Com guerras E mais guerras Então Enquanto haverá guerra Nunca haverá paz Foram coisas que me ajudaram Que estão me ajudando A ser uma pessoa Cada vez melhor Eu achei o projeto Ecoar Muito importante Para ter a estrutura Como pessoa Por dentro e por fora Para a gente A gente aprendeu tantas coisas Diversas coisas Que eu nunca imaginei Que eu poderia aprender Em uma escola Fotografia Design E eu achei Muito interessante E mudou muito A minha vida Como agora Tipo Eu quero tirar uma foto Eu vejo os ângulos Eu vejo tudo Bem direitinho A oficina Que eu mais gostei Foi De design Eu achei bem interessante Porque a gente sabe A profunda mais Sobre o significado Das cores E tal E também gostei De fotografia Porque eu gosto Muito de fotografar Tirar bastante foto E sobre os oficineiros Eu achei Um Cada um Mais legal Do que o outro Com simpatia E alegria Para ensinar a gente E também Gostei muito Do Do projeto Porque a gente Aprende aquilo que Aquelas curiosidades Que não sabia E também Porque eles ensinam Muito bem E Eles tem um jeito Carinhoso de ensinar E a gente Aprende de uma forma Mais carinhosa E Gostei bastante Eu falei Que era uma questão De tempo E tudo ia mudar E eu lutei Vários me disseram Que eu nunca ia chegar Duvidei Lembra da ladeira Meu Toda sexta-feira Meu melhor amigo É Deus E o segundo Melhor sou eu Eu Tanto quis Tanto fiz Tanto fui feliz Eu Canto X Canto Péricles Canto feliz